O jogo que teve uma história de desenvolvimento das mais incríveis e inacreditáveis, cheia de reviravoltas e recomeços. Era para ser um RPG, depois um jogo de plataforma, até ser lançado Super Mario 64, que revolucionou toda a indústria e fez mudar de novo o projeto que era desse jogo aqui. E ficou tão bom que muita gente diz que Banjo-Kazooie é melhor até que Mario 64. No vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a criação e desenvolvimento de Banjo-Kazooie, quem são seus criadores, quais as ideias iniciais, todo o processo que foi mudando de console a console, de estilo a estilo. E tudo isso nós vamos saber juntos e é agora. Então, bora! O início e aperfeiçoamento dos jogos 3D. Produzir e trabalhar com linguagem de 3 dimensões em jogos eletrônicos é algo pensado desde que a mídia em questão foi criada. Já que lá no clássico Atari 2600, Lunar Lander, de 1979, tentava simular múltiplas perspectivas de tela. Nesse caso específico, pela visão aproximada do módulo de pouso in-game. Além de jogos de tabuleiro digitais e simuladores de RPGs, que saiam para alguns computadores caseiros. Mais tarde, títulos como Wolfenstein de 1992 e Doom de 1993, criaram igualmente meios para emular essa razão de aspecto 3D. De novo, ambos os jogos que essencialmente nasceram nos PCs. Já nos consoles foi diferente. Apenas com a chegada da quarta geração, é que começamos a ver algumas experiências um tanto sutis. Mas ao mesmo tempo rudimentares da vertente. Há exemplos de Virtua Racing, de 1992 no Mega Drive. E Star Fox, de 1993 no Super Nintendo. No entanto, todos esses títulos traziam em comum a ideia de simular ou criar uma sensação de perspectiva tridimensional. Muitas pelas particularidades técnicas limitadas da época. E também pelo alto valor de investimento, que era preciso para realizar algo desse tipo. Só que o 3D mesmo, pegou de vez a partir da quinta geração. Onde as produtoras resolveram focar de vez no estilo. E decidiram que a partir dali, o mercado iria se transformar. E o 3D viraria algo comum no mundo dos games. E aqui vale um adendo, pois apesar do 3DO de 1993, se encaixar na quinta geração. E ter feito a portabilidade de alguns jogos de PC. Seu processador, que era o RISC. E o conceito do nome, surgiu porque a máquina seria um multitarefa. Que lia, além de jogos, imagem, áudio e vídeo. Mas isso só ficou sério mesmo, com a chegada do primeiro console da Sony. O Playstation de 1994, que tinha como foco e marketing. A propaganda de ser realmente a porta de entrada para jogos 3D nos videogames caseiros. Tanto que o Sega Saturn, que saiu cerca de um mês antes. Quando estava perto do lançamento. Teve parte de sua arquitetura alterada. Para rodar também jogos tridimensionais. Já que anteriormente, o console da Sega. Tinha como foco refinar games 2D. E tornar ainda mais atrativo o visual dos sprites. Aliás, história que já contamos aqui no canal. Como todos sabem, a Sony realmente cumpriu sua promessa. E o Playstation foi a casa dos jogos 3D. Por quase toda a quinta geração. Dando liberdade para os antigos e novos estúdios. Experimentarem o máximo dessa nova tecnologia. Principalmente pelo formato de sua mídia. O CD-ROM. Que tinha a incrível capacidade de armazenar 700 megabytes de dados. A Nintendo, nesse sentido de mídia de reprodução. Naquele momento, ia um tanto na contramão. Pois mesmo com seu console de quinta geração. O Nintendo 64. Que saiu em 1996. A Nintendo ainda insistia em produzir cartuchos. Estes que em sua unidade. Possuía apenas 64 megabytes de armazenamento. Fato que, entre outras coisas. Como a cobrança alta de royalties. Fez com que muitas third parties. Desistissem de lançar jogos para esse console da Nintendo. Só que, curiosamente, foi exatamente no Nintendo 64. Que os jogos 3D começaram a ser, de fato, sofisticados nos ditos consoles de mesa. Visão de negócio e talento são duas coisas distintas. Seus estúdios internos e parceiros de longa data. Elevaram a tecnologia do 3D a outro patamar. Principalmente com o genial Super Mario 64. Que foi lançado como bundle. Junto com o próprio Nintendo 64. Coisa que a Nintendo já fazia com seu console anterior. O Super Nintendo. A verdadeira origem de Banjo-Kazooie. A primeira aventura 3D do Mario. Trazia um mundo vasto. Uma jogabilidade fluida. E vários conceitos jamais vistos no estilo. Virando referência para diversos jogos posteriores da época. Um deles foi Dream. Ou pelo menos o que ele se transformou. O novo projeto da época. Da conceituada empresa inglesa Hair. Um dos estúdios parceiros remanescentes da Nintendo. Que já tinha entregue obras como a trilogia Donkey Kong Country. E o inovador Killer Instinct. Jogos que tem vídeos aqui no canal. Bom, mas voltando a Dream. Ele começou a ser feito em 1996. Ainda para o Super Nintendo. Onde para além do Super Mario. Seria um jogo que tinha como referência. Também o estilo dos RPG japoneses. E ao mesmo tempo trazia um visual semelhante. Aos jogos de aventura da LucasArts. Tanto que o protagonista era um garoto. Que tinha se metido numa confusão com um grupo de piratas. Bem ao estilo de The Secret Monkey Island. De 1990. Que abordava histórias de pirata da mesma maneira. O projeto Dream era ambicioso. Estava sendo feito há cerca de 16 meses. E usava da tecnologia gráfica chamada ACM. Ou Advanced Computer Modeling. Uma técnica da Hair. Que criava modelos em 3D pré-renderizados. E foi usada pela primeira vez em Donkey Kong Country. E depois em Killer Sting. Sendo aperfeiçoado em outros jogos da empresa. Com tanto tempo de desenvolvimento. Dream foi tomando novas formas. O personagem principal era humano. E se tornou um coelho. Logo depois virou um urso. Que depois foi chamado de Banjo. No entanto com o lançamento do Nintendo 64. A tecnologia ACM se tornou obsoleta. Já que o próprio console possuía tecnologia suficiente. Para criar modelos 3D. E renderizar em tempo real. Dessa forma a Hair decidiu migrar. O que tinha feito para a próxima geração. Só que depois que viram os primeiros testes internos do insano. Conker's Bad for Day. Que saiu anos depois. Decidiram transformar Dream. Em um jogo de plataforma. Bem aos moldes de Donkey Kong Country. Só que nesse meio tempo. Houve o lançamento do Super Mario 64. E as coisas mudaram mais ainda. A Hair então viu que Dream. Era muito bobinho e ultrapassado. Para ser lançado naquela geração. E decidiu sumariamente cancelar o projeto de vez. Ou melhor. Recomeçar tudo do zero. Mudando até mesmo de nome. A equipe chegou a liberar na internet. Alguns vídeos de Dream. Que podem ser conferidos ainda hoje. De fato o jogo parecia ser um tanto travado. E metódico. Se enxergado como um game daquele tempo. E apesar disso o saldo acabou sendo positivo. Pois foi a partir daí. Que começou a produção de um dos melhores. E mais influentes jogos do Nintendo 64. O sensacional Banjo-Kazooie. O processo de desenvolvimento. O Banjo-Kazooie que conhecemos hoje. Começou enfim a ser feito. Em março de 1997. Com uma equipe inicial de 10 pessoas. Ao passar do tempo. O grupo de desenvolvimento cresceu. Para um total de 15 membros. Formado por 7 programadores engenheiros. 5 artistas da parte criativa. 2 designers principais. Que são a dupla de irmãos fundadores da Rare. Tim e Chris Stamper. O músico e compositor Grant Kirkhope. Que tinha feito naquele mesmo ano. O jovem clássico GoldenEye 007. Uma equipe bem diferente. Ao ponto que trazia pessoas experientes do estúdio. Dava espaço para outros. Que nem sequer haviam trabalhado com videogames. O produtor Greg Miles. Ficou com a vaga de designer-chefe. A empresa pretendia na verdade. Combinar o mundo 3D de Super Mario 64. Com o conceito visual de Donkey Kong Country. Querendo pegar os mais variados públicos. E não apenas o infantil. Algo dito pelo próprio Miles. Abre aspas. Queríamos que os personagens. Atraíssem principalmente o público mais jovem. Mas também proporcionassem humor. E atitudes suficientes. Para não desencorajar os jogadores mais velhos. Fecha aspas. Outra ideia inicial da Rare. Era fazer um jogo de ação. Totalmente focado no urso Banjo. E suas habilidades. Ao contrário de Kazooie. Que foi concebido durante o planejamento. Para executar tais habilidades. O próprio Miles afirmou. Abre aspas. Tivemos a ideia de que um par de asas. Poderia aparecer da mochila. Para ajudar o Banjo. A realizar um segundo salto. Também queríamos. Que ele pudesse correr mais rápido. Quando necessário. Então adicionamos um par de pernas rápidas. Que deveriam sair do fundo dessa mesma mochila. Mas aí chegamos a conclusão lógica. De que todas essas habilidades. Poderiam pertencer a outro personagem. Um que aliás. Pudesse viver dentro dessa mochila do Banjo. Fecha aspas. E foi assim que surgiu Kazooie. Inspirado no instrumento de sopro Kazoo. Que fazia um barulho irritante. E era muito parecido com a personalidade do pássaro. Para deixar aquele mundo mais particular. E transmitir suas personalidades. Sem que eles realmente falassem. A equipe decidiu que todos os personagens do jogo. Iriam possuir vozes murmurantes. Isso em vez de diálogos. Já a criação da bruxa Gruntilda. Vilã do jogo. Foi inspirada na bruxinha Grotz Bag. Da série de TV britânica de mesmo nome. A Herr usou uma técnica avançada. Para renderizar os gráficos de Banjo Kazooie. Pois diferente da grande maioria dos títulos. Que saiam no Nintendo 64. Os personagens do jogo. Foram criados com uma quantidade específica de texturas. Para ter uma aparência nítida e limpa. Enquanto os cenários usavam texturas maiores. Divididas em pedaços de 64 por 64. Que era o maior tamanho de textura. Que o console da Big N poderia renderizar. Porém como essa técnica causou alguns problemas de fragmentação de memória. Os desenvolvedores criaram um sistema próprio da Herr. Que poderia reorganizar essa memória. Enquanto o jogo era executado em tempo real. Algo completamente novo. Confirmado pelo programador chefe. Chris Sutherland. Que afirmou categoricamente. Abre aspas. Duvido que muitos jogos da época do Nintendo 64. Fizessem sequer algo parecido. Fecha aspas. O fato de Banjo poder se transformar em várias criaturas. Foi implementado para dar a alguns dos mundos. Um senso de escala diferente. Trazendo uma sensação única de exploração. Ao todo são nove mundos. Que podem ser explorados de forma não linear. Onde o jogador pode usar um enorme leque de habilidades. Para coletar itens. E assim avançar na história. Além de possuir também desafios. Como resolver enigmas. Saltar sobre vários obstáculos. E derrotar inimigos diferentes. Em cada uma dessas fases. Para trazer uma experiência em dupla. A Rare planejou incluir o modo multijogador. E até mais mundos no jogo. Porém esses recursos. Não foram implementados na versão final. Devido as restrições de tempo para o lançamento. Que aconteceu em junho de 1998. Na América do Norte. E em julho do mesmo ano na Europa. E aqui no Japão apenas em dezembro. No entanto. Várias dessas ideias. Foram posteriormente incluídas. Na sequência de Banjo Kazooie. O Banjo Tui. Que também saiu para a Nintendo 64. Em novembro de 2000. Além disso. Outro recurso chamado Stop and Shop. Que permitia que os dados de Banjo Kazooie. Fossem transferidos para Donkey Kong 64. E o próprio Banjo Tui. Permaneceu no jogo. Só que de forma incompleta. O recurso nunca foi totalmente implementado. Devido as dificuldades técnicas do console da Nintendo. Por fim o desenvolvimento de Banjo Kazooie. Levou cerca de 17 meses. Após a Rare ter descartado o Project Dream. Ainda que nos dois primeiros meses. Tenham experimentado a tecnologia gráfica. Vinda do jogo cancelado. Em junho de 1997. Uma versão digamos funcional do game. Foi exibida na E3. Onde lá também. Oficializaram que Dream. Havia se tornado Banjo Kazooie. Nessa mesma apresentação. Divulgaram a data de lançamento. Para novembro de 1997. Porém o game teve que ser adiado. Para que assim os desenvolvedores. Pudessem polir mais a produção. Que ainda parecia um tanto crua. Além de aprimorar mais a história. O mundo de Banjo Kazooie. Falando em histórias. O que vemos aqui não é nada diferente. Do que já se tinha na época. Em relação aos jogos de plataforma. Onde na trama. Vemos a irmã de Banjo. A ursinha Tucci. Ser sequestrada pela bruxa malvada Gruntilda. Que pretende usar a sua engenhoca maluca. Para roubar a juventude e beleza de Tucci. Assim Banjo e seu parceiro Kazooie. Um pássaro chato que vive em sua mochila. Partem em direção ao covil de Gruntilda. Para deter a bruxa antes que seja tarde demais. Lá dentro você encontra um mundo enorme. Chamado de Overworld. Que é repleto de níveis para se explorar. E novamente. Fazemos a comparação com Super Mario 64. As estrelas achadas no cenário do mascote da Nintendo. Foram substituídas por peças de um quebra-cabeça. Essas chamadas de Jigs. Que também servem para abrir cada nível. As moedas do Mario. Foram substituídas por notas. Você precisará ter um certo número de notas. Para prosseguir nesse lugar. O chamado Overworld. Já as moedas vermelhas do Mario. Foram substituídas por pássaros. Sendo esses itens mais difíceis de pegar nas fases. Cada um dos níveis possui 10 Jigs. 100 notas. E 5 pássaros. A primeira diferença que o jogador vai notar em Banjo-Kazooie. Se comparado a Super Mario 64. É seu tamanho. Já que Banjo-Kazooie é muito maior. O Overworld é gigantesco. E com fases distantes uma da outra. E os tais Jigs que abrem os próximos níveis. Geralmente estão localizados no final de cada fase. O que vai te fazer levar no mínimo umas 20 horas. Caso queira coletar e completar tudo que tem disponível. Amado pelo público e respeitado pela crítica. No que se refere a recepção do público. Banjo-Kazooie teve um desempenho comercial bastante positivo. Tanto na Europa quanto na América do Norte. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A companhia Virgin Mega Store. Uma famosa loja de departamentos. Relatou que em setembro de 1998. O jogo estava no topo das paradas de venda do Reino Unido. Aqui no Japão. Banjo-Kazooie entrou no top 10 da tabela de vendas da revista Famitsu. Isso quando foi lançado em dezembro de 1998. Vendendo cerca de 74 mil cópias. E um total de 117.399 dólares. No festival Miliya de 1999 em Cannes. O game levou para casa o prêmio Gold. Por ter receitas acima de 26 milhões de euros na União Europeia. Isso referente ao ano anterior. Até março de 2003. Somente aqui no Japão. Foi verificado que Banjo-Kazooie. Vendeu mais de 405 mil unidades. E até dezembro de 2007. Constataram que o jogo. Vendeu mais de 1 milhão e 800 mil cópias. Só nos Estados Unidos. Tanto que devido ao seu incrível potencial. Quando a Rare passou a ser prioridade da Microsoft. Banjo-Kazooie foi lançado para Xbox 360 em 2008. Do mesmo modo que foi ovacionado pelo público. Banjo-Kazooie também foi aclamado pela crítica especializada. Como os analistas fazendo comparações ao Super Mario 64. Devido a sua jogabilidade semelhante. O editor Pierre Schneider da IGN. Falou que Banjo-Kazooie era o melhor jogo de plataforma 3D. Que ele havia jogado. E um sucessor mais que digno de Super Mario 64. A revista GamePro descreveu Banjo-Kazooie. Como um jogo mais complexo. Mais fluido. E mais atraente que o Super Mario 64. Já a N64 Magazine. Destacou sua enorme duração. Observando que a obra. Podia levar dezenas de horas. Para ser totalmente concluído. Os gráficos de Banjo. Sempre foram bem vistos. Como um dos aspectos mais fortes. Tanto que Jeff Gerstman da GameSpot. Escreveu que graficamente. Banjo-Kazooie. Era outro nível no Nintendo 64. Dizia que o jogo mantinha a aparência de Mario 64. Mas em vez de polígonos achatados e sombreados. Vemos texturas de qualidade. Além de uma taxa de quadros estável. Iluminação especial. Efeitos de transparência. E animações incríveis. Os críticos igualmente elogiaram a trilha sonora do jogo. Como a própria IGN. Que comentou que a música. Permitia que os jogadores. Saibam para onde estão indo. Isso é algo que acontece o tempo todo. E em todas as fases. Sendo muito semelhante a uma produção da Disney. Os efeitos sonoros também receberam elogios semelhantes. Com alguns jornalistas destacando os padrões de fala. A Game Informer observou que. Embora Banjo-Kazooie. Seja muito semelhante a Super Mario 64. Tem menos ênfase nos elementos de plataforma. E mais na exploração. A Next Generation. Destacou a profundidade e os detalhes do jogo. Afirmando que Super Mario 64. Parece envelhecido em comparado com Banjo. A Nintendo Power comentou que os puzzles eram modernos. E os personagens tem uma atitude mais barulhenta. Que a turma do Mario. No entanto. Um aspecto habitualmente criticado no jogo. Foi o seu sistema de câmeras. E eu vou te falar que isso é um problema para mim também. Onde a Game Revolution observou. Que ocasionalmente a câmera pode estar num ângulo ruim. Para medir um salto por exemplo. Enquanto a revista Edge. Disse que sua posição fixa em sessões subaquáticas. Pode ser frustrante para recuperar itens colecionáveis. Esse tipo de problema com a câmera. Era algo muito natural para a época. Já que os desenvolvedores. Estavam definindo ali. Os conceitos de jogabilidade em 3D. O resumo da ópera. É que se você é fã de Super Mario 64. E nunca jogou Banjo Kazooie. Deve jogar o mais rápido possível. Pois vai ter uma experiência tão incrível quanto. O Nintendo 64 tem uma pequena. Mas admirável lista de grandes jogos. Dentre esses jogos. Banjo Kazooie entra fácil num top 5 do console. É uma obra que serve para todas as idades. E envelheceu muito bem. Influenciando outros games. E dando origem ao subgênero chamado Coleta Toons. Onde obras recentes como Yooka-Laylee. De 2017. Soam como uma espécie de homenagem da obra da Rare. Os personagens Banjo e Kazooie. São igualmente muito queridos pela comunidade. E quebraram a internet. Quando apareceram em forma de tag team. Como um dos lutadores de Super Smash Bros. Ultimate. Os fãs anseiam que a Microsoft encomende um novo jogo da franquia. E parece que vem algo por aí. Vamos aguardar. Ou então jogar novamente esse clássico do Nintendo 64. Banjo Kazooie. Muita gente que acompanha o canal sabe que eu trabalhei numa Pro Games. No bairro da Penha. Na zona leste de São Paulo. Essa franquia da Pro Games era do meu primo que tinha voltado do Japão. E quis montar um negócio próprio. E montou uma locadora Pro Games. Nessa locadora estava no auge a quinta geração de videogames. Com Playstation. Sega Saturn. E Nintendo 64. Nintendo 64 fazia um grande sucesso. Porque diferente do Playstation. E do Saturn. A pirataria não era tão efetiva. E eu lembro que Banjo Kazooie era um jogo que não parava na locadora. Se eu não me engano tinha quatro ou cinco cópias. Duas que eram para locação. E duas que ficavam permanentemente na locadora. Para a gente alugar por hora os famosos play times. E realmente na época já se dizia. É melhor que Mario 64. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Banjo Kazooie? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você está curioso. Olha aqui. Essa é a caixinha. A parte da frente. A parte de trás. Vinha também esse pôster. Flyer. Sei lá. Com os comandos. Tanto do controle. Quanto dos itens aqui também. O manual de Banjo Kazooie é bem grande e colorido. Olha só a grossura dele aqui. E claro. A arte japonesa aqui. Que eu acho belíssimo. E esse é o cartucho de Banjo Kazooie. Olha que bonita a ilustração. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Kazooie. O pássaro que vive dentro da mochila de Banjo. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. E mais um recado. Eu reativei o meu canal do Japão. O Japão da vez. O link está aqui na tela. Tem vídeo novo toda semana. Pelo menos um por semana. Pelo menos eu acho. Ou será que não? Mas tem vídeo lá. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí